E pra gente seguir entendendo o impacto das medidas anunciadas nesta quinta-feira pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a gente conversa agora com o economista Gabriel Leal de Barros, que é economista-chefe da Rio Asset. Gabriel, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, Lívia. Obrigado pelo convite. Queria sua análise a respeito desse pacote econômico que tem como objetivo equilibrar as contas públicas que foi anunciado pelo ministro Fernando Haddad. O foco é no aumento de arrecadação e muito, em menor parte, no corte de despesas. Essa equação, ela é sustentável até que ponto e até quando, Gabriel? Infelizmente não é sustentável. Esse plano que foi anunciado hoje pelo ministro Haddad é frágil, né? Da composição de receitas, que é o grosso, de fato, do ajuste que está sendo proposto. Boa parte das medidas pelo lado da arrecadação são de efeito duvidoso. A gente tem pelo menos 70 bilhões do que foi anunciado, que tem uma viabilidade prática muito baixa, né? Que são justamente medidas para redução da litigiosidade no CARF e também de estímulo a denúncias. Isso sim, a viabilidade é realmente muito baixa, disso virar arrecadação para o governo. Então mesmo nesse pacote que foi anunciado, além das medidas pelo lado da despesa terem sido muito tímidas, o que foi feito pelo lado da arrecadação também tem muita coisa ali que é difícil ter confiança, acreditar que de fato vai virar arrecadação, vai ajudar o governo a reduzir o déficit. O próprio ministro cometeu esse ato falho e reconheceu que nem tudo que ele propôs de fato vai se viabilizar. Então é um plano que de fato não animou muito o mercado, porque boa parte do que foi apresentado de fato é factível. Pois é, eu queria tratar de uma questão com o senhor, porque o presidente Lula disse hoje que será preciso construir uma nova narrativa justamente sobre as contas públicas e que o aumento do salário mínimo não será possível, porque segundo ele, Lula, o mercado vê o reajuste do salário mínimo como gasto e não como investimento. Eu queria um comentário do senhor, se essa fala do presidente da república não vai na contramão justamente do que prega e o que defende o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vai sim, vai na contramão e salário mínimo na verdade é um aumento de gasto. A gente sabe que o orçamento público é muito indexado, a gente tem não só as despesas da Previdência indexadas ao salário mínimo, os benefícios de prestação continuada que são para idosos e pessoas com deficiência também são vinculados ao salário mínimo, o gasto com seguro-desemprego, cerca de metade dele é vinculado ao salário mínimo, o abono salarial, que é um 14º salário, também é vinculado ao salário mínimo, então a preocupação é matemática, ela não é ideológica do efeito colateral negativo que o aumento do salário mínimo de fato tem sobre as contas públicas. Vai gerar um desequilíbrio bastante grande esse reajuste do salário mínimo, que é adicional, vamos lembrar, né Daniel? O reajuste do salário mínimo é adicional a uma série de outros aumentos de despesas que estão acontecendo. A gente viu o reajuste de salários de servidores públicos acontecendo. no final do ano, na virada do ano passado para esse ano, a gente viu a PEC da transição sendo aprovada, são pelo menos 170 bilhões de aumento de despesas que o orçamento desse ano passou a ter. Então já tem muito gasto, muita expansão de despesas contratada, enquanto o Haddad está tentando viabilizar, prometer um ajuste fiscal, o presidente Lula aponta numa direção contrária. Uma parte é narrativa política, uma outra parte de fato é uma tentativa do Haddad de fazer algum ajuste, mas como lembrou muito bem o comentarista de economia de vocês, o Haddad sofreu uma derrota importante logo no início do seu trabalho, que foi justamente para tentar reonerar os combustíveis, né? A política venceu essa discussão, a Gleisi e o Mercadante venceu essa discussão, e o Lula decidiu não reonerar os combustíveis. Então essa foi a primeira derrota do Haddad, e que ele mesmo agora anunciando, essa medida de reoneração faz parte do pacote que o Haddad apresentou hoje, mas mesmo assim ele colocou uma certa interrogação, disse que o presidente Lula pode em algum momento entender diferente e não voltar com essa reoneração. Então, mesmo a parte mais concreta, digamos assim, do que o Haddad apresentou hoje, que é o aumento de imposto, ela está sob júteis e é condicional a uma decisão basicamente da aula política. Agora, Gabriel, eu vou trazer mais uma vez alguns dados que eu trouxe mais cedo a respeito desse plano econômico. Embora ele não tenha sido exatamente o que o mercado esperava, há uma grande expectativa, pelo menos por parte do governo, que ele vai conseguir resolver muitas questões que envolvem esse desequilíbrio nas contas públicas. A gente tem um rombo previsto no orçamento de 231 bilhões de reais para este ano, e, segundo Fernando Haddad, se todas as medidas que foram apresentadas realmente forem implementadas ao longo deste ano, pode haver, em vez de um déficit, um superávit de pouco mais de 11 bilhões de reais. E tem essa promessa de discussão rápida, ainda nos seis primeiros meses deste ano, da reforma tributária e a definição de uma nova âncora fiscal, né? É muito difícil disso acontecer, pelo menos é impossível. A probabilidade é baixíssima de conseguir entregar um superávit primário este ano. De boa parte das medidas que foram anunciadas não são viáveis, não são factíveis. As medidas pelo lado da despesa, que era grande expectativa do mercado, infelizmente foram muito tímidas. E existem, é importante a gente chamar a atenção para isso, existem várias medidas pelo lado da despesa muito óbvias de serem adotadas e que não foram anunciadas hoje. Fica a expectativa de que a Simone Trebit anuncie essas medidas em algum momento. Ela prometeu, ela deu a entender que em algum momento no futuro próximo ela deve assumir, digamos assim, essas medidas pelo lado do gasto. Tem coisas muito óbvias que não foram anunciadas. Por exemplo, a revisão do Cadastro Único, que é a base de dados que o governo usa para fazer a concessão de benefícios sociais. É possível fazer uma melhoria nessa base de dados. O Brasil hoje tem muitas políticas sociais. É preciso fazer uma fusão de políticas sociais. Se fizer essas duas coisas que são super triviais, não precisa do Congresso Nacional para fazer, a gente está falando de, pelo menos, por baixo, alguma coisa em torno de 35 ou 40 bilhões de economia fiscal em um ano. Além disso, tem a própria reforma administrativa. Dá para fazer uma reforma administrativa mais profunda, por PEC, mas também dá para fazer uma reforma administrativa infraconstitucional, por franjar de lei. Então, assim, tem uma série de medidas pelo lado do gasto que são possíveis de serem adotadas. Eu fiz um levantamento do que seria possível e cheguei em uma rubrica impressionante. São 700 bilhões de reais de potencial economia de medidas pelo lado do gasto que o mercado gostaria que, em alguma medida, ainda que não seja 100% dessas medidas, que alguma coisa fosse tocada pelo governo. Fazer o ajuste via arrecadação, via carga tributária, que, vamos lembrar, o Haddad não conseguiu, nesse início de trabalho, gera um problema para o país. O produto potencial da economia, a economia cresce menos no médio e longo prazo quando você faz o ajuste fiscal em cima de aumento do imposto. A prioridade tem que ser cortar a despesa, por isso que esse mix, essa composição do que foi anunciado é tão importante. hoje o que foi anunciado, como é totalmente focado na arrecadação, não é bom, isso vai gerar problemas feitos colaterais para o país lá na frente. Gostaria de agradecer a sua participação, Gabriel Leal de Barros, economista-chefe da Rio Asset, analisando esse plano econômico divulgado hoje pelo novo governo. Seja sempre muito bem-vindo. Boa noite, Gabriel. É feliz, boa noite. Boa noite, até a próxima.